A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas e que anda no meio dos sete cassessais de ouro. Que revelação tremenda encontramos da pessoa de Jesus no livro do Apocalipse. Olha só aqui, isto diz, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas. De acordo com Apocalipse 1, 20, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete cassessais são as sete igrejas. Então, aqui, logo para Éfeso, Jesus se revela como aquele que tem na sua destra as sete estrelas. Essa é a primeira coisa. Isto diz aquele que anda no meio dos sete cassessais. Quero falar de Jesus nessas cartas. Em cada carta ele começa com isto diz. Para Éfeso, ele tem as sete estrelas na sua destra e anda no meio dos sete cassessais. Para a igreja diz, Mirna diz, isto diz o primeiro e o último. Jesus é o primeiro e o último. Que foi morto e reviveu. Foi morto e reviveu. Está vivo para todos sempre. Agora ele tem as chaves. As chaves da morte e do inferno. Era comum, antigamente, quando alguém ganhava uma batalha, dava-se a chave da cidade. Cristo ganhou a batalha contra a morte e contra o inferno. Foi morto e reviveu. Apocalipse 2.12. O anjo da igreja que está em Perno escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. A espada aguda de dois fios é a palavra de Deus que sai da sua boca. Apocalipse 2.18. Ao anjo da igreja de Atira escreve. Isto diz o filho de Deus. Olha outra característica linda dele. O filho de Deus. Que tem os olhos como chama de fogo. Seus olhos são como chama de fogo. E os pés semelhantes ao latão reluzente. Pés como latão reluzente. Olhos como chama de fogo. Fogo. Apocalipse 3.1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus. Ele tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Bom, as sete estrelas nós já falamos aqui, não é? Os sete espíritos de Deus. Vamos para Apocalipse 3.7. Ao anjo da igreja que está em Piladélfia escreve. Isto diz o que é santo. Ah, Jesus é santo e verdadeiro. E o que é verdadeiro? Não só é santo, é verdadeiro. Tudo que ele fala é verdade. Que tem a chave de Davi. Olha que chave maravilhosa. Ele não só tem a chave da morte e do inferno. Mas ele também tem a chave de Davi. E que abre e ninguém fecha. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E fecha e ninguém abre. Também a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3.14. Nós lemos ao anjo da igreja que está em Filadélfia, em Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isto diz o amém. Jesus é o amém, a testemunha fiel. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Não só é a testemunha fiel, como é a testemunha verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quando fala princípio da criação, não é que ele foi o primeiro a ser criado. Mas é ele que estava no princípio da criação. Criando todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Então, nessas sete cartas, nós vamos encontrar Jesus dizendo. Isto diz, isto diz, isto diz. E todas elas começam da mesma forma. Depois diz o anjo, escreve isto diz. E aí temos dezoito características de Jesus. Dezoito. Vamos lá. Oitavo. Os pés como latão reluzente. Nono. Tenho sete espíritos de Deus. Décimo. Ele é santo. Décimo primeiro. É verdadeiro. Décimo segundo. Tem a chave de Davi. Décimo terceiro. Abre e ninguém fecha. Décimo quarto. Fecha e ninguém abre. Décimo quinto. Ele é o amém. Décimo sexto. É a testemunha fiel. Décimo oitavo. É a testemunha verdadeira. Décimo sétimo. É a testemunha verdadeira. E décimo oitavo. Ele é o princípio da criação de Deus. Amém? Coisa maravilhosa. Acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. Clica no playlist e ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse de Gênesis. Amalaquia. E outras pastas interessantes. PR Eugênio Piacentini. Subscreva-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau.